Eu conservo meu carro de boi Vim guardando lá no barracão É lembrança do tempo que foi Também porque é minha paixão Os meus bois são do chifre dobrado Foi carreiro, faço coleção Com o petróleo que está racionado Transporto folgado, minha produção Eu previa o racionamento Conservei os meus bois carreiros É o transporte que tem no momento Mais barato pra um homem roste O meu carro canta apaixonado Faz lembrar os bons tempos primeiro Se vier a racionalização Foi a solução para os fazendeiros Foi de cara está abandonado Desde quando o progresso chegou E por isso meus bois são erados No desprezo quem me ajudou Muitas vezes eu fui criticado Mas prefiro ficar onde estou Meus terrenos só é preparado Com boi e arado O desprezo pra dor